E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys. E galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Paladins. E dessa vez eu tô aqui com o Drogos, cara, pra estrear a nova skin dele que tá muito top, cara. Eu acho que, do Drogos, eu acho que essa é a melhor skin que fizeram pra ele, tá? Vamos botar aqui nosso deckzinho. E deixa eu só aumentar aqui, cara. Vamos ver se precisa assim. Olha só. Não tá bem renderizada, cara. Vamos ver aqui. Oh, droga. Opções. Shader médio, médio e aplica. Tomara que não bugue. Beleza. Volta ao jogo. Olha só que da hora essa skin, velho. Eu não comprei nada, cara. Moral. Bora lá. Tá com o Grubber de cura. First blood. Solve o Grubber de cura. Repo eminente. Enemy double kill. Exploie. Exploie. Not yet. Support. Exploie. 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 Vamos soltar lá. Meu Deus, vamos recuperar HP aqui. O bagulho tá bem doido aqui, velho. Meu Deus do céu. Boa. Isso, fica bem no meio aí. Meu Deus do céu, a vida tá na merda. Boa, vou usar a matagem aqui, hein. Nossa, maluco. O que que foi isso agora? DK me matou na surpresinha aí. Vamos enfiar a moral nesse negócio aqui, velho. Um pouco de lag, peraí. Vamos botar aqui em opções. Vou diminuir isso aqui, cara. Não adianta, cara. Jogar com isso aqui alto aqui não dá, não dá. Baixo, baixo, aplica. Beleza. Voltar ao jogo. Assim melhor, cara. Cara, a skin tá muito da hora. Os efeitos que ela tá dando, mano, tá muito bom. Tchau, BK. Ah, que mentira, mano, que o BK focou em mim ali, velho. Cara, eu não jogo muito bem de drogas, mas o time, pelo amor de Deus, né. Genus é um champion que cura todo mundo, cara. Sport bom pra caramba. Que efeito da hora, mano, dos tiros. Ó, merda. Hummm. Devia ter lutado ali também, não tive chance, cara. Mas rateei. Demora pra reaparecer, caraca. Ah, vamos sim. Que mentira foi essa, velho. Eu já tinha encostado no cara, mano. Isso é impossível. Meu Deus do céu, cara. Bugadinhos. É complicado. Vamos atacar lá o bagulho. Beleza. Vamos meter mais... Cautilizar. Será, mano? Vamos botar mais um caute. Vai, vai. Tem que ser um dois caute aí, no mínimo. Beleza. Meu Deus. Nada a ver essas skins do Genus aí de Facebook, tá ligado, mano? Põe a gente tá pegando o ult bem rápido. Não deixar o Terminus pegar o ult dele. Matar bastante aí pra ele não pegar o ult. 5, 4, 3, 2, 1. Muito fácil. Vamos pegar a mesma caída, cara. Eles tão focando bastante em mim agora. Vamos aqui, ó. Olha o dano que nós fazemos ali, cara. Vamos lá. Boa. 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 Ora! Boa! Meu Deus do céu! Não, cara, olha só cara, a gente ta levando todo mundo. Para a HP. Boa! 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 Ta! Boa! A gente tem que fugir da Uchi ainda. Que isso? Morri. Nossa, velho. Capturamos, pelo amor de Deus. Minha Uchi foi jogada fora ali. Rati na minha Uchi. Ai. Boa. Boa. Tô na merda. Hum, sabia que ele ia matar. É. Mais um cauterizar pra gente lutar bem rápido. Tá bastante. Cara, os efeitos dessa skin tá muito da hora, tá ligado? Os efeitos que ela tá trazendo tá muito bom. Muito, muito bom. Nossa, que mentira, mano. Ele tá me acertando ali direto. Nossa. Beleza, vamo avançar, tipo. Vamo avançar. Os efeitos não acertam. Behold. 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 The dragon's fury. Behold. The dragon's fury. Behold. Sei lá em que ele quiso tá ali, velho. Vasco. Vamo avançar. Ah! Boa! Oh! O que foi? Eu ganhei. Ah, dois dois. Não! Não! 情况. Tietos queiram. 60. Que merda, que merda menos, torre smoke, torre smoke, o que é isso velho Esse cara tá imitando meu nome já, cara tá muito bom jogar de dorgos aqui, eu não comprei nenhuma carta Vamos dar uma sacaneada agora Meu deus, tem que ficar perto do carrinho Beleza, continuar assim Vamos fazer full prônus, full moral e full cauterizar Ele tá aqui preparado já Voltar no ponto 5, 4, 3, 2, 1 Behold the dragon's fury Ação 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 Vamos recuperar HP aqui O sistema é crítico Já que o Drogos não vê o que precisa curar. Não pegue mais nada agora. E deitou ainda, safado. E deitou ainda, safado. Hummm. Me deitou ainda, safado. Vamos na moral, cara. Deixar a moral full agora. Boa! Brilhante, parece. Chegou um, matou um, pelo menos. Essa ult do Janice aí é só pra encher o saco mesmo. Hum, eitei. Cara, eu não sei como essa bomba ainda pegou eu ainda, velho. Ah, cara, os balazinhos tem umas coisas, não dá pra entender, mano. A gente tá com dois tanques e tamo levando essa, cara. Dois tanques, cara. Dois tanques, velho. Meu Deus do céu. Pra tu ver como é que o time tá. Os espíritas não trazem. Deixem-se em casa, atratem-se em seu reino. Que isso? Paladins fria da mãe, cara. Eu não acredito nisso. Paladins, gado do caramba, velho. Meu Deus do céu. Não dá, não dá desse jeito, cara. É por isso que eu desanimo de jogar Paladins. Eu entendi o que ele quis fazer. Eu entendi o que ele quis fazer. Eu entendi o que ele quis fazer. Beleza, espera, agarrar aqui. Ah, meu Deus do céu, velho. É uma brincadeira, né? Comprar resiliência por causa desse filho da mãe. Vou comprar resiliência por causa desse filho da mãe. Beleza, beleza. O inimigo está imortal. 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 O inimigo está imortal.